Eugênia, boa tarde minha querida Eugênia, fica à vontade direto do TRE, tudo preparado Eugênia? Tudo preparado sim, olha só Yeltsin, eu estou aqui ao lado do presidente do TRE, o desembargador Haroldo Reim e ele vai falar com a gente sobre a questão das tropas, até ontem havia expectativa para que mais municípios piauienes tivessem esse reforço policial mas enfim, apenas 82 municípios terão acesso a esse reforço policial, inclusive de militares, civis e tropas federais também Presidente, está tudo pronto, está tudo preparado para esse reforço? Está sim, graças a Deus todas as, digamos assim, diligências pertinentes a esta situação já foram adotadas e acreditamos que terão bom êxito Até ontem o senhor tinha expectativa de que mais municípios tivessem esse reforço? Não, não diria sim porque o que aconteceu, em razão de sua excelência o governador do estado ter dito que as forças locais a Polícia Militar e a Polícia Civil seriam suficientes para dar a necessária segurança para com o eleitor e principalmente para com a população de cada município que vai ter o seu pleito eleitoral Então o próprio TSE, através do seu relator, o ministro Marco Aurélio votou e a corte o acompanhou no sentido de não deferir força federal para o estado do Piauí Entretanto, o nosso procurador regional eleitoral, o doutor Alexandre Assunção sempre sensibilizado e preocupado com a tranquilidade do pleito eleitoral Renovou o pedido à corte no dia de ontem no sentido de que fosse feito um pedido de reconsideração à sua excelência o ministro Marco Aurélio, no sentido de que revisse a sua decisão para com o envio de tropas federais E então a corte deliberou em razão das solicitações que foram feitas para que selecionasse 32 zonas eleitorais e assim encaminhassem esse ofício, vamos dizer assim, com pedido de reconsideração E aqui vale salientar duas situações que foram fatais, se assim podemos dizer mas necessárias para que o pleito tivesse a concepção de sucesso que foi primeiro, sua excelência governadora do estado, após consulta mostrou uma sensibilidade extraordinária e uma preocupação principalmente com o seu povo vamos dizer assim, no sentido de dizer que ratificava a sua posição anterior de que a polícia militar e a polícia civil seriam suficientes para com a segurança no estado mas também deixou, digamos assim, registrado que não colocaria nenhum obstáculo ao contrário, se sentiria até mesmo mais à vontade, mais tranquilo se forças federais fossem designadas para o estado do Piauí e aqui o segundo aspecto é ao AB através da participação do nosso presidente, doutor Sérgio Frey Moreno acompanhado pelos conselheiros federais do nosso estado e contando com a participação do senhor secretário, doutor Marcos Vinícius Portado Puello e também do presidente da entidade em Brasília fizeram uma visita ao ministro Marco Aurélio e mostraram e demonstraram a sua preocupação com relação à falta de, caso acontecesse, de forças federais no nosso estado e então evidou também, evidaram esforços no sentido de que sua excelência também fosse sensibilizada e assim aconteceu tanto é que foi o penúltimo processo da sessão de ontem no TSE foi o processo de forças federais para o Piauí e graças a Deus e graças à moção destes senhores, destas autoridades nós tivemos sucesso Presidente, que tipo de critério foi escolhido para decidir quais são os municípios que teriam reforço? A Corte levou em consideração simplesmente, digamos assim, através do próprio relator doutor Jorge da Costa Belouz, que passou as informações para ela, a Corte digamos, as situações mais acirradas em razão das comunicações feitas aos juízes pelos juízes das zonas eleitorais e em segundo plano, aquelas cidades que já tem, digamos assim um estado anterior de registro de turbulência por ocasião das eleições municipais que nós sabemos, uma eleição, digamos, mais pele porque todos nós conhecemos e temos a nossa simpatia simplesmente declarada no nosso dia Eugênia, Eugênia Opa, boa tarde doutor Aroudo João Carvalho tem uma pergunta para fazer para o doutor Arouda Doutor Arouda, eu acompanhei essa questão, havia até no início uma descrença do senhor com relação a esse pedido de reconsideração, né? Quando o doutor Alexandre compôs, o senhor não acreditava muito nesse pedido de reconsideração inclusive porque havia aquela posição inicial do governador que foi, assim, vamos dizer, modificada um pouco, né? Eu queria saber agora, desembargador, o senhor que tem até experiência em forças federais que era das forças federais, aí é delegado da polícia federal Qual o efetivo que vai vir e quais são os municípios e quais são o quantitativo de municípios que serão atendidos pelo reforço das forças federais? Ele quer saber qual o reforço, o quantitativo e os municípios serão atendidos por forças federais? Bom, os municípios, simplesmente uma relação de 32 zonas e são 82 municípios Dizer aqui seria um monumento impossível, pelo menos para mim Mas o número efetivo da tropa, o senhor tem uma ideia do efetivo? O efetivo Bom, o efetivo vai ficar caro do 25 BC, do 2º BEC e do 3º BEC É, né? Em relação... Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade, gente Em relação, presidente, esse trabalho do TRE que é combater o crime eleitoral uma mensagem está sendo divulgada, convocando a população a vigiar a boca diurna A compra de voto, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O que tem a dizer é que faço mais uma vez uma exortação Somando-se àquela que já se encontra em caráter institucional Sendo veiculada pelas emissoras de televisão do nosso estado No sentido de que você, eleitor, você é responsável Por tudo que venha a acontecer no seu município A sua má escolha simplesmente dará prejuízos seríssimos A sua comunidade, ao seu município Aquilo que você poderia esperar para melhorar as condições de vida Sua e dos habitantes que residem com você neste município Praticamente será fadada ao insucesso Em razão de que? Faça uma escolha tranquila, serena Procure descobrir qual é o melhor candidato Para governar, nesses quatro anos, os destinos da sua cidade E o que diz respeito aos crimes abordados pela nossa rede jornalista Simplesmente, se tiver alguém cometendo um crime Mostre que você simplesmente continua sendo um homem honesto Uma mulher honesta E denuncie Porque a compra do voto está dizendo o seguinte O seu voto não serve para nada Ao contrário, a decisão que cada ser humano toma Principalmente para escolher os destinos da nossa cidade Com relação aos nossos representantes Ela é extremamente importante É você dizendo qual é a sua personalidade O seu caráter, a sua dignidade A sua honra como eleitor Não é só o exercício do dever votar É o exercício simplesmente da sua soberania Como ser humano Do bem e de bem Querendo o melhor para si E para todos aqueles com quem você convive diariamente Então faça uma boa escolha E acima de tudo Não compactue com as ilegalidades E dentre elas a principal A compra de voto Seja por quem for O cabo eleitoral, por adepto Pelo candidato Denuncie Ao juiz E principalmente ao promotor Que é o fiscal maior Do processo eleitoral que estamos vivendo Eugênia, só para finalizar Perguntar ao doutor Arondo Se tem uma previsão Do resultado final Da capital Terezina E de algumas cidades Do interior A previsão é que esse resultado Apareça, saia que horas Devido a claro planejamento Feito pelo TRE Presidente A previsão para concluir A apuração em Terezina E nos principais municípios Bom, acreditamos que em todo o estado A previsão Já dando uma resposta Por inteiro Será até as 22 horas Pode ser um pouquinho antes? Pode sim Dependendo simplesmente Do envio de dados De cada uma das zonas eleitorais Tá certo Obrigado Eugênia Obrigado ao doutor Enfim Que essa eleição seja a melhor possível Sem dúvida alguma